A tentativa de assalto aconteceu por volta das 18 horas e 30 minutos aqui na avenida Abreu e Lima, no Pitbull, conjunto Cidade Satélite. Dois criminosos chegaram aqui a esse ponto e anunciaram um assalto a uma mulher que trafegava em um veículo. Só que eles não contavam com a ação rápida de um justiceiro, famoso motoqueiro fantasma, teria passado, presenciado a ação dos bandidos e aí passou a atirar. Houve uma intensa troca de tiros aqui no local. Os criminosos até tentaram escapar, mas acabaram sendo baleados e caíram exatamente aqui nesse ponto. Equipes do 9º Batalhão de Polícia Militar, juntamente com Unidade de Suporte Avançado do SAMU, foram acionados aqui para o local da ocorrência. Dois revolvers calibres .38 foram apreendidos pela Polícia Militar. Um deles estava com todas as munições deflagradas. Esse justiceiro fugiu do local com destino ignorado. Para os assaltantes que tentaram realizar uma parada, o dia não foi muito bom. Acabaram se dando mal. Por aqui, as pessoas falam que a onda de assaltos tem acontecido diariamente. A insegurança e o poder da impunidade faz com que as residências fiquem assim, cerca elétricas, câmeras, mas nem isso intimida a criminalidade. Por aqui ninguém fala. A lei do silêncio, a lei do medo de quem tem o retrato da insegurança na memória. Os bandidos foram socorridos. Armas apresentadas na delegacia de plantão Zona Sul. Um dos assaltantes, 19 anos de idade, este, segundo a equipe médica, irá ficar de cadeira de rodas. Já o outro, passou por cirurgia, foi encaminhado ao sistema prisional.